Vai, 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 vai Diretamente Restante, logo, faca Bem que eu tô na onda Balançando a água rosa No final da noite É só botada cabulosa E bota, 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 bota E bota, bota, bota E bota, 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 bota E bota, 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 bota na outra d'água Depois, depois que botar Não vai querer mais parar A bruxinha é braba e vai te enfeitiçar Hoje é dado o tempo raro, tempo raro, tempo raro Depois, depois que botar Não vai querer mais parar A bruxinha é braba e vai te enfeitiçar Já que bebado não erra o cabelo de casa Já do nome também não erra a produção Paz, respeite Paz, respeite Paz, respeite Paz, respeite Bem que eu tô na onda balançando a água rosa No final da noite é só botada cabulosa E bota, 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 bota E bota, 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 bota E bota, 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 bota E bota, 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 bota na outra d'água Depois, depois que botar Não vai querer mais parar A bruxinha é braba e vai te enfeitiçar Hoje é dado, tempo raro, tempo raro Depois, depois que botar Não vai querer mais parar A bruxinha é braba e vai te enfeitiçar